Numa distribuição de Cinearte Pictures Numa distribuição de Cinearte 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 Ele tirou minha arma durante uma briga Não sei como ele conseguiu Então eu disse Ei garoto, me devolva isso Eu deixo você ir E ele disse Vai manter sua promessa Eu respondi Claro, claro E então ele devolveu A minha arma Muito esperto Eu deixo já da periade Eu deixo Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Tio Kiao? Quem? Oi, Mike. Não consegui localizar aquele sujeito ainda, mas a esta altura ele deve estar louco para nos encontrar. Sente-se. Isso não é problema. Nós somos os primeiros a distribuir drogas do Paquistão no mercado internacional. Precisamos ganhar a confiança dos nossos compradores.